Me escala Me nota, me harmoniza Me canta, me escreve, me improvisa Sou frase sua, me continua Faz o contraponto, cifra o caminho Onde eu te encontro Aprendo seu ritmo moderado com ímpeto Me afino em acordes alterados Pela manhã peço uma pausa longa De longo efeito E te beijo em silêncio Me orquestra Me sola Solamente eu na vez Nessa canção que você fez Me orquestra Me sola Solamente eu na vez Nessa canção que você fez Me orquestra Me orquestra Me sola Solamente eu na vez Nessa canção que você fez Me orquestra Me sola Solamente eu na vez Nessa canção que você fez Na, 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 na Na, 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 na Obrigado.